Oi e aí amigos do canal tudo bem com vocês vamos ver hoje autonomia de um banco de baterias Live por quatro febre do momento bateria mais desejada por todos os amigos do off-grid qual autonomia desse banco 12 volts 100 amperes para iluminação de uma residência tendo com base aí 12 cômodos iluminados ao mesmo tempo ou 12 lâmpadas porque tem cômodos aí que tem duas lâmpadas por cômodo geralmente uma sala tem no mínimo duas lâmpadas uma cozinha bem iluminada mais duas então vamos calcular com base em 12 lâmpadas essa autonomia e você vai ver como é grande autonomia desse banco de baterias Live por quatro por isso que é tão desejado essa bateria vamos te explicar no quadro e mostrar os cálculos certinhos para você ver como é grande essa autonomia mas antes te peço se inscreve no canal ativa o sininho para receber as notificações e quando o vídeo subir participar do salve com a galera e não esquece de visitar a galeria aí de aula sobre energia solar off-grid montagens e muito mais assistindo aí as aulas gostando aí do conteúdo gratuito para os amigos tá com lá que tá com lá que vamos para vinheta em seguida para o quadro aprender sobre mais essa autonomia aí da Live por quatro vamos lá pessoal fazer uma continha básica aqui de autonomia aí de um banco de bateria Live por quatro sem amperes hora 12.8 volts ou seja quatro células de 3.2 volts de Live por quatro que daria 12.8 volts sabendo que esse banco a gente pode fazer aí uma descarga profunda de até oitenta por cento a gente pode drenar oitenta amperes aí desse banco de baterias Live por quatro e aí a pergunta se a gente fizer a iluminação de uma residência aí utilizando lâmpadas de LED de nove watts tá se isso que você pegou nove watts eu peguei porque é mais forte mas você poderia aumentar essa autonomia utilizando as lâmpadas que hoje utiliza em minha casa que é entre 4,5 e 6,5 watts mas eu coloquei nove watts para gente forçar mesmo esse banco que você vê como é grande autonomia desse tipo de bateria Live por quatro no circuito aqui a gente não alimentou a lata com 12 volts a gente utilizou aí o inversor fizemos o sistema off grid normal o inversor com entrada de 12 volts e a saída tanto faz né 110 ou 220 a gente não vai alterar essa autonomia aqui a gente vai utilizar conforme a corrente puxada do banco de baterias baterias independente da tensão de saída o que muda aqui com a tensão de saída vai ser a corrente de saída mais a carga será mesmo que a gente vai ter a multiplicação aí da corrente de entrada vezes a tensão do banco vamos calcular a corrente drenada do banco de baterias e com base no início a gente vai saber a autonomia do nosso banco vamos ver aqui um simples cálculo 11 lâmpadas linhas de 9 watts continha simples nós teremos uma carga aí de lâmpadas de 90 e 9 watts diz como a gente vai ter um circuito de lâmpadas chaveado e a gente vai ter um fator de potência aí que não é o assunto da aula mas uma perca pequena por esse tipo de circuito vamos ter a perda do inversor vamos utilizar em números arredondados dispensando essa perda e no final a gente arredonda vamos lá teremos aí uma carga de 99 watts e ligados aí ao nosso inversor nossa carga seria 99 watts como é que a gente faz para descobrir a corrente drenada no banco de baterias através dessa carga de 99 watts aqui na primeira saída a gente dividiria os 99 pela tensão do banco que seria 12.8 volts calculando aí a tensão nominal de 3.2 volts por cada célula ou seja obteríamos aí a tensão nominal do banco 12.8 volts e teríamos que ele estaria por hora drenando 7,7 amperes por hora e aí se torna mais fácil ainda a gente gente calcular essa autonomia se a gente sabe que a gente pode drenar 80 amperes hora desse banco de baterias basta a gente dividir aí esses 80 amperes disponíveis para drenar amperes hora por 7,7 amperes hora o que nos daria aí algo em torno de 10,3 horas de autonomia com essa carga de 99 watts drenando 7,7 amperes hora do nosso banco de baterias live por 4 veja que autonomia é um cálculo mais simples dá para gente fazer tudo mas como os amigos sempre perguntam estaremos fazendo aí autonomia de geladeiras baterias ar-condicionado panela elétrica e muito mais vamos trazer aí já que os amigos gostam desse assunto e sempre pergunta vamos trazer aí o cálculo dos aparelhos do amigos com autonomia tanto da bateria simples quanto a live por 4 então veja aí que se seu off-grid partisse aí utilizar suas baterias aí mais ou menos cinco e meia da tarde vocês teriam aí uma autonomia de mais ou menos 10 horas o que daria aí praticamente para ali para manter todas essas lâmpadas ligadas isso você considerando que vai manter 100% das lâmpadas ligadas não vai desligar um minuto até quase três da manhã ou seja você tem uma bela autonomia como provavelmente você não vai deixar todas essas lâmpadas ligadas ao mesmo tempo você consegue aí chegar praticamente no outro dia com a carga para iluminação e chegou 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 meu povo momento do salve vamos ver cadê a listinha chega a listinha vamos ver quem fosse primeiro chegar aí nosso amigo Sérgio lá de Ariquemes em Rondônia lembrar vocês primeiro lembrei de dizer tá Silvio quero meu salve cidade e estado e pode mandar o recado para toda a família filhos é namorada esposa a sogra todo todo mundo você pode pedir o seu salve pois é Sérgio de Ariquemes em Rondônia nosso amigo Jefferson lá em Manaus Amazônia tem mais nosso amigo Júnior lá de Poço de Calda Fina Gerais também que está aqui quero meu salve nosso amigo Francisco Souza quero ele disse quero salvo para meus filhotes o Gustavo e aí grande abraço aí grande salve aos meninos aos filhotes aí do nosso amigo Francisco Francisco Souza que é o Gustavo e aí quem mais quem mais chegou chegou ele olha ele Sérgio Ferreira lá de Fribobó São Gonçalo Rio de Janeiro garantei o salve mais uma vez caba bom nosso amigo Juscel também mas governador 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 Guadalha do Minas Gerais olha quem falei grande abraço aí a todos os amigos vou deixar aqui uns videozinhos aí no card final aceita aí os videozinhos vai ter um clicadinho aí beleza